Hello, students! Good afternoon! Let's start activity book, page 67, ok? Para os alunos que fazem aula na quarta-feira, será outra data. Será a data que eu vou colocar aqui embaixo. Então, como os alunos da quarta-feira, o segundo ano lá, faz aula dia 30, vai pôr essa data aqui nessa page aqui do activity book, ok? Que é essa daqui. Deixa eu tirar daqui. Então, primeiramente, nós vamos retirar os sticks que estão aqui no material, né? Let's look for unit 7. Vamos retirar todos esses stickers, vamos deixar eles prontinhos para a hora que vira o áudio, a gente só encaixar no lugar correto. Agora que nós já retiramos os adesivos, nós podemos ir colocando cada um deles de acordo com o number. Let's listen. Unit 7, page 67. 3. Listen and stick. 1. Let's ride a bike. Number 1. Let's ride a bike. Number 2. Let's sing. Number 2. Let's sing. Number 3. Let's run. Number 3. Let's run. Number 4. Let's draw. Number 4. Let's draw. Let's play football. Number 5. Let's play football. Let's swim. Number 6. Let's swim. Perfect. Now, number 4. Read in the circle the object. The correct object. For example, dance. We use in these special shoes. Draw. To draw, we use color ready pencils. Make a circle around. Sing. We use a microphone. Make a circle around. Swing. We use these swing glasses. Make a circle around. Ok? Very good. Now, let's see the next page. Page 68. We have it to listen and circle the picture. Activity book. Unit 7. Page 68. 5. Listen and circle the picture. One. One. I can't ride a bike. I can't ride a bike. Two. I can draw. I can draw. Letter A. I can draw. Então, o desenho dele é diferente do desenho do amigo dele, porque é um desenho mais elaborado. É uma coisa que ele tem habilidade para fazer. Então, ele está dizendo... I can... Oops. I can draw. Three. I can play football. I can't play football. Let's listen again. Three. I can play football. I can play football. Ela pode fazer. I can play football. Four. I can't sing. I can't sing. E olha só as notinhas como ficaram. Então, é a letter B. I can't ride a bike. I can draw. I can play football. I can't sing. Ok? Look and write. Can or can't. Number two. I look. Can or can't? Será que é can ou é can't? Tem um xzinho. Então, é can't. Ele não pode fazer essa atividade. Ele não tem essa habilidade. I can't. Number three. Ah, that's pretty good. I can't. I can't climb. I can't climb. And this. Dance? No, 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 no. Ela está dizendo I can't dance. Eu não posso dançar. Very good. Look at the picture. Look, read and tick. Can you swim? Olha só o medo que ele está demonstrando. No, I can't. Então, tem a ver com a image. Can you jump? Look, she's smile. She's happy. Yes, I can. Can you ride a bike? Yes, I can. É só olhar para a imagem, o desenvolvimento da figura, né? E aí vocês vão saber. Can you dance? Olha a carinha dela. Yes, I can. Or no, I can't. No, I can't. Very good. Number eight. About me. Complete the table. Ask three friends and tick. Ok? Me. Can I sing? Yes. Pelo menos eu acho. Can I draw? Yes. Can I ride a bike? Yes. Vamos imaginar que vocês estão perguntando para a mam. Vocês vão olhar para a mam e vão perguntar assim. Mam, can you sing? Se a mãe responder yes, I can, vocês vão colocar tick. Mam, can you draw? No, I can't. Então, vocês vão pôr um x. Cross. Mam, can you ride a bike? E ela responder yes, I can, vocês vão colocar tick. Vamos pensar em mais alguém. Vamos pensar no dad, no brother, na sister. Dad, can you sing? No, I can't. Dad, can you draw? No, I can't. Dad, can you ride a bike? Yes, I can. Então, sempre pensando que o tick é para yes, I can, e o cross para no, I can't. Ok? Finalizamos a aula de hoje. São exercícios, né? Que eu espero que vocês não tenham encontrado dificuldades. Nós fomos fazendo juntos. Vocês vão mandar para a teacher essas duas pages. Aqui a foto. E essas duas aqui. Ok? Essas duas aqui não. Só essa daqui. Pretty good. Bye, bye. Can you clap? No, I can't. No, I can't. I can't clap. Little bird. Little bird. Can you clap? No, I can't. No, I can't. I can't clap. Little bird. Little bird. Little bird. Can you fly? Yes, I can. Yes, I can. I can fly. Elephant. Elephant. Can you fly? No, I can't. No, I can't. No, I can't. I can't fly. Elephant. Elephant. Can you stomp? Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. I can. I can stomp. Little fish. Little fish. Can you stomp? No, I can't. No, I can't. I can't stomp. Little fish. Little fish. Can you swim? Yes, I can. Yes, I can. I can swim. Gorilla, 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 can you swim? No, I can't. No, I can't. I can't swim. Gorilla, gorilla, can you climb? Yes, I can. Yes, I can. I can climb. Buffalo, buffalo, can you climb? No, I can't. No, I can't. I can't climb. Buffalo, buffalo, can you run? Yes, I can. Yes, I can. I can run. Boa noite! Yes, we can dance. Yes, we can. We can sing. We can dance. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Very good.